Hoje eu tirei o jacaré da la coxa da lagoa E o pato W no Kingsfield, eu deixei ele voar E a bandeirinha da Tommy não tá balançando à toa E meu pisante da Nike, o patroa acabou de deixar Eles vão rir dos seus sonhos e aplaudir sua vitória Porque na vida é assim, vias de lutas e dias de glória Olha, eu vou falar pra ti, sabe o que eu acho mais da hora Doce cheio de din-din e no contato é só gostosa, então vai Isso que é foda, isso que é foda, né Luke? Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora Isso que é foda, isso que é foda Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora, vai Hoje eu tirei o jacaré da la coxa da lagoa E o pato W no Kingsfield, eu deixei ele voar E a bandeirinha da Tommy não tá balançando à toa E meu pisante da Nike, o patroa acabou de deixar Eles vão rir dos seus sonhos e aplaudir sua vitória Porque na vida é assim, vias de lutas e dias de glória Olha, eu vou falar pra ti, sabe o que eu acho mais da hora Doce cheio de din-din e no contato é só gostosa, então vai Isso que é foda, isso que é foda, né Luke? Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora Isso que é foda, isso que é foda Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora, vai Isso que é foda, isso que é foda, né Luke? Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora Isso que é foda, isso que é foda Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora, vai É o Didi Pereira, original E aí, StatFunk? Chama que tá tendo, fio